Olá, nesse vídeo você está prestes a descobrir algo que poderá acontecer em As Aventuras de Poliana e que pode mudar muita coisa na trama. E já vou avisando, o canal não tem responsabilidade com o que acontece na novela e nem pode afirmar se realmente as cenas vão ao ar ou não. Então não seja um pentelho e já deixe seu like nesse vídeo que é muito importante, ainda mais nessa retinha final de As Aventuras de Poliana. E claro, dá aquela compartilhada no WhatsApp e Facebook aí, que assim ajuda o canal a trazer mais conteúdo diariamente pra vocês. Feito isso, vamos ao vídeo. Lembrando que isso, apesar da fonte dizer que é quase uma certeza de ir ao ar, pode não rolar, hein? Mas, parece que a notícia é quente mesmo. Pelo que parece, um novo beijo poderá acontecer entre Luísa e Pendleton em breve na novela. E isso deverá acontecer quando Luísa recuperar a sua mansão. Pois é, acontece que é certo que Pendleton vai comprar a mansão para Poliana, que tinha o sonho de devolvê-la para seus tios Durval e Luísa. Isso dá ainda mais credibilidade a esse spoiler, pois é justamente quando Luísa pega as chaves de sua casa é que tudo muda e ela vai se encantar com Otto. Isso porque, além dela descobrir que ele não mentiu sobre ser o pai de Poliana, ainda por cima tirou suas desconfianças que o milionário queria ver na pior para que ela não tivesse chances de recuperar a guarda da sobrinha. Ainda segundo o spoiler, Luísa irá ter um flashback de seu beijo com Otto, mas diferentemente da última vez, será ela quem irá tomar a iniciativa e vai acabar beijando Pendleton. E dessa vez, pode ser um beijo bem mais longo, hein? Mas e o Marcelo? Bom, se acalmem, pois Marcelo e Luísa terão problemas, até mesmo com uma possível gravidez de Débora, mas acho que no fim das contas, Marcelo leva essa. Mas isso já é assunto para outro vídeo, lembrando que esse spoiler pode não se concretizar. E sei que Pendleton é um personagem que mexe com o público, tem quem ama, tem quem odeia. Mas temos que concordar que o TV Spoiler não tá lá e nem cá, então nada de serpentelho nos comentários, hein? E o que acham? Luísa vai lascar um beijo em Pendleton? E se rolar, qual a sua opinião? Comentem embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí Legenda por Sônia Ruberti